Pessoal, fazendo um breve relato aqui dessas peças que acabaram de chegar, que são a nossa bota cowboy com solado tratorado e saltinho de madeira, um modelo bem neutro, essa daqui feita nesse piton pale lilac, que é um rosa pálido, bem clássica, com nosso zíper e cacá em metal, então ele proporciona um bom fechamento e uma boa abertura, inclusive quando tu anda ele não tem risco de abrir, tem uma durabilidade muito alta, e essa daqui feita nesse piton açafrão, que é uma cor que desde o final do ano passado a gente já tá trabalhando bastante, é uma cor bem gostosa, a gente já fez várias bolsas, tá tendo uma aprovação muito boa também, ela combina com tudo, também no sal tem madeira, mesma proporção do zíper, são peças com acabamento impecável, os canos tem uma largura bem certeira, ele abraça tanto pernas mais gordinhas, quanto as mais fininhas, ele tem um meio termo bem inteligente, enfim, esse é um relato bem breve que eu quero fazer pra vocês dessas peças que estão disponíveis aqui na loja, venham nos visitar, tá tudo muito bonito e essas peças aqui também especiais, tão leves, elas não são botas pesadas, a gente tem várias outras peças também que combinam, fazem uma boa, um bom conjunto, uma boa composição com essas aqui e também podemos fazer na cor que vocês quiserem.